O som das espadas se chocando podia ser ouvido de longe, nos campos de batalha do Japão medieval. A coragem ou a covardia estavam sempre presentes durante as terríveis batalhas, e alguns samurais realizaram atos de heroísmo, dignos de terem seus nomes registrados na história. Um desses grandes guerreiros foi Takeda Shingen, que viveu durante o famoso período Sengoku Jidai. Também conhecido como a Era dos Estados em Guerra, Shingen nasceu na província de Kai, que é uma região montanhosa, a oeste de Tóquio. Ele era filho do líder do clã Takeda, e desde sua infância foi treinado e educado para ser o sucessor de seu pai, e ainda em sua juventude já demonstrava sinais de que seria um grande líder militar. Shingen havia assumido um papel de grande importância dentro do clã Takeda, e aos 15 anos de idade auxiliou seu pai no comando das tropas em uma batalha contra um clã rival. Mas quando Shingen alcançou a maioridade, ele se rebelou contra seu pai, pois achava que o clã Takeda devia se fortalecer e conquistar novas terras, enquanto seu pai se concentrava em apenas proteger suas fronteiras. E assim, aos 21 anos de idade, Takeda Shingen se tornou o líder do todo-poderoso clã Takeda, conquistando então o título de Daimyo. Takeda Shingen era considerado um modelo de como deveria ser um verdadeiro samurai. Ele era um guerreiro habilidoso e destemido, um comandante ousado, e um homem refinado que mantinha um grande apreço por música e poesia. Ele seria facilmente reconhecido em uma batalha, já que usava uma armadura de aparência intimidadora, com cores vermelhas e douradas, e uma grande juba branca. Takeda venceu muitas batalhas e elevou a riqueza e o poderio militar de seu clã, o que lhe rendeu o apelido de o Tigre de Kai. Quando Takeda Shingen tinha 49 anos de idade, o seu clã era um dos poucos capazes de fazer frente ao poderoso Oda Nobunaga, que já havia iniciado sua campanha de unificação do Japão. O Esugi Kenshi também foi um poderoso Daimyo que viveu durante o período Sengoku Jidai. Ele nasceu na província de Etigo, e sua infância foi bastante conturbada, já que seu pai era um famoso senhor da guerra, que estava sempre em conflito contra seus vizinhos. Quando ele tinha apenas 7 anos de idade, seu pai foi morto em batalha, e Kenshin foi mandado para ser criado em um templo budista, onde viveria, estudando durante os próximos 8 anos de sua vida. Com 14 anos de idade, o Esugi Kenshi retornou para sua terra natal, onde precisou depor seu irmão mais velho para assumir o controle do seu clã de nascença. Nos anos seguintes, Kenshin focou seus esforços em melhorar as condições de vida na província de Etigo, fazendo novas alianças comerciais e erguendo novas construções. O Esugi Kenshin era famoso por ser um guerreiro honrado, e um tanto o quanto excêntrico, já que ele era um budista fervoroso e seguidor do deus da guerra Vazravana. Suas qualidades como guerreiro e comandante militar lhe garantiram a alcunha de o dragão de Etigo. A paz duraria pouco tempo na vida de Oesugi, já que a ambição de Takeda Shigen de conquistar novas terras o estava levando para próximo da província de Etigo. Assim nasceria uma das mais famosas rivalidades da história do Japão, O Esugi Kenshi contra Takeda Shigen, ou como era referenciado na época, o tigre de Kai, contra o dragão de Etigo. O Esugi e Takeda passaram muitos anos travando árduas batalhas, mas nenhum dos dois lados parecia obter vantagem, até que em 1561, Kenshin conseguiu suplantar as forças de Takeda, e quase o derrotou em batalha. Durante essa batalha, Oesugi Kenshin percebeu uma abertura nas defesas do exército adversário, e não hesitou em aproveitar a oportunidade. Ele instigou seu cavalo, e passou por entre a guarda pessoal de Takeda, colocando os dois poderosos generais frente a frente. Kenshin desferiu alguns golpes de espada contra Takeda, e este conseguiu se defender por muito pouco, usando um tipo de leque feito de madeira, chamado de Tisen. O duelo só foi interrompido quando a guarda pessoal de Takeda conseguiu afastar Oesugi, forçando-o a recuar de volta para suas tropas. É dito que tanto Oesugi quanto Takeda nutriam uma certa admiração um pelo outro, afinal, após anos travando batalhas, eles passaram a conhecer os pontos fracos e os pontos fortes de cada um. Esse respeito ficou ainda mais evidente durante um episódio peculiar, no qual estava havendo uma falta de sal na província de Cai, e como o sal era algo muito valorizado na época, seria um problema difícil de ser resolvido. Ao saber disso, Oesugi enviou uma grande quantidade de sacas cheias de sal para a província de Cai, mesmo este sendo seus inimigos declarados. Este ato de nobreza comoveu Takeda Shigen, que em respeito a seu rival suspendeu a guerra por um certo período de tempo. Essa lendária rivalidade teve um fim abrupto com a morte de Takeda Shigen. Ele foi vítima de uma morte misteriosa, logo após derrotar um grande exército que combinava as forças do clã Oda e do clã Tokugawa. Quando Oesugi Kenshin soube da morte de Takeda, ele disse, Eu perdi um grande rival, não teremos um herói assim novamente. Agora, com o clã Takeda enfraquecido, parecia que nada poderia ficar no caminho de Oda Nobunaga e seu grande exército. Kenshin então reuniu 30 mil soldados e os fortificou no castelo de Matsumoto, onde iriam confrontar os 50 mil soldados de Oda Nobunaga. Mesmo tendo menos soldados, Oesugi conseguiu sair vitorioso na batalha, obrigando o exército inimigo a bater em retirada. O Oesugi Kenshin continuou a defender seu clã até o ano 1578, quando sucumbiu vítima de uma doença. A história desses dois grandes comandantes é tão heróica quanto trágica, pois estes dois homens valorosos poderiam ser amigos em outros tempos, se a vida não os colocasse em lados opostos, em uma guerra triste e devastadora. A história dos homens valorosos poderiam ser um clã. A história dos homens valorosos poderiam ser um clã. A história dos homens valorosos poderiam ser um clã.